E pede mais de mole Mas beber triste assim não é mole Quando ela bebe ela liga No telefone de uma amiga E me pergunta se eu estou bem Se estou sozinho, se vou com alguém Quando ela bebe ela fronta Fica toda perto e a conta Me rasga o verbo pro mundo saber Que não conseguiu me esquecer Se até sofrer, a gente sabe Isso é papo e isso é Rodrigues pra você Oh, machão